Os cara na favela quando dança faz sucesso Os cara na favela quando dança faz sucesso O DJ, o DJ, o padrão, o patrão, dança mais que o Michael Dix O gerente, o gerente, dança mais que o Michael Dix O baile tá lindo, tá muito bom E o baile tá lindo, tá muito bom Sério na hora que tem que ser sério é brincando na hora que tem que brincar Dançar é liberado, proibido é vacilar Dançar é liberado, proibido é vacilar Os cara na favela quando dança faz sucesso Os cara na favela quando dança faz sucesso Os cara na favela quando dança faz sucesso O DJ, o DJ, o padrão, o padrão, dança mais que o Michael Dix O gerente, o gerente, dança mais que o Michael Dix Talibã, talibã, dança mais que o Michael Dix O baile tá lindo, tá muito bom E o baile tá lindo, tá muito bom Sério na hora que tem que ser sério é brincando na hora que tem que brincar Dançar é liberado, proibido é vacilar Dançar é liberado, proibido é vacilar